Um trabalho em parceria entre a Polícia Civil daqui de Rondônia e do Estado do Acre conseguiram prender Francisco Manuel de 51 anos, ele que é conhecido como pai e avô da pequena Silmara que foi abandonado, o corpinho dela foi abandonado no terreno baldio no início deste mês depois, numa intensa investigação, foi descoberto que a criança era fruto de um relacionamento incestuoso entre Francisco Manuel e a filha menor de 14 anos Mais detalhes sobre essa prisão nós vamos conversar com o delegado Sandro Moura Delegado, conseguiram então prender o Francisco Manuel, como é que se deu a prisão dele e onde que ele estava? Bom, ele tinha vindo para cá com a criança, depois que aconteceu o fato que o corpo foi encontrado ele foragiu com a menina, levando a filha junto com ele aí a gente estava diligenciando, tentando localizá-lo até identificar o que foi que aconteceu que nós levamos 48 horas para identificar o que havia efetivamente ocorrido aí a equipe continuou diligenciando, monitorando para tentar localizá-lo enquanto isso nós fomos providenciar as medidas judiciais cabíveis que era a prisão temporária do Manuel Francisco, o pai e a busca e apreensão da criança para que ela fosse colocada no abrigo porque ela está como vítima também da situação desse pai e aí, como eles saíram do estado, tivemos que comunicar à polícia do Acre para que a polícia do Acre então conseguisse lograr êxito e prendê-lo lá então eles estão presos, foram transladados hoje para Rio Branco eles se encontram em Rio Branco hoje e amanhã nós estamos saindo para ir buscá-lo, ambos e amanhã nós estamos saindo para ir buscá-lo, ambos